A vitória dos homens da luta no Festival da Canção, Falâncio e Gel. Gel é o nome artístico de Nuno Duarte, que está no primeiro jornal. Nuno, muito obrigado por teres vindo. Para usar a vossa linguagem, já vos caiu a ficha? Já perceberam exatamente o que vos aconteceu? Ainda estamos um bocadinho no meio da tempestade, não é? De sábado à noite. Mas estamos muito felizes. E estamos, sobretudo, muito agradecidos a todos aqueles que votaram em nós. De uma forma simbólica, num festival que é apenas um festival da canção, um programa televisivo de entretenimento, eu acho que se provou que a democracia é muito forte. A democracia que nós temos em Portugal é muito forte. E o voto é a arma do povo. E o povo deu a vitória. Aqui está a taça, não é? O povo deu a vitória aos homens da luta. É um sinal dos tempos. A vossa vitória. Destes tempos difíceis e conturbados. Eu acho que sim. Ninguém é alheio à história. E ninguém é alheio à situação em que as coisas estão. Nós começámos com este sketch dos homens da luta, já faz quase 5 anos e meio, quase 6 anos, aqui na Cic Radical, como uma brincadeira para brincarmos um bocado com as figuras iconográficas do 25 de Abril. A ideia era muito simples. Era trazer dois personagens do 25 de Abril, um proto-Zé Cafonso e um proto-Zé Mário Branco, que são estes personagens, como se os metéssemos numa máquina do tempo em 75 e viessem para os dias de hoje. E fomos para a rua, que é onde a luta pertence. E começou uma bola de neve, que culminou agora nesta vitória do Festival da Canção. E nós temos conseguido sobreviver, e isto tem que ser dito, por causa das pessoas que gostam de nós. Nunca foi por favores de ninguém, nunca foi por padrinhos, nunca foi por cunhas. Foi sempre à custa de muita irritação de muita gente, como estamos a ver nestas imagens, mas também de todas as pessoas que sempre nos seguiram, que nos deram audiências na SIC Radical, que vão aos nossos concertos, que votaram em nós. A vitória é deles, e a vitória é nossa, porque nós somos também eles. Vocês são fruto das circunstâncias, como é evidente. Os sociólogos chamam-vos fenómeno antissistema, porta-vozes do descontentamento. E vocês, o que é que acham que são? Olha, ouvindo-te, eu acho que todos temos dentro de nós um Zé C. Afonso, e também temos dentro de nós um Marcelo Rebelo de Sousa, percebes? Todos temos dentro de nós um revolucionário e um reacionário. E agora, é sempre uma opção pessoal, aquele que decidimos seguir. Nunca foram os Marcelos Rebelos de Sousa, nem os comentadores, que fizeram as revoluções. E foram os Zé C. Afonsos da vida, foram aqueles que deram a cara, foram aqueles que deram o peito às balas, muitas vezes foram presos, foram mortos, torturados, ao longo dos tempos. E nós seguimos essa linha. Com a nossa brincadeira, com a nossa boa disposição, com a nossa surrealidade, com a nossa irresponsabilidade, com a nossa incoerência, mas são essas, é essa a nossa matriz. E sem ambições de poder, como costumam dizer? Sem ambições de poder. A nossa ambição é animar a malta. Malucos a cantar e a gritar, mas sem ambições de poder. Sem ambições de poder. É assim que vocês se descrevem. É assim que nós nos descrevemos. E onde é que a vossa ação vos leva? Porque o vosso protesto não vai baixar impostos, não vai baixar o preço da gasolina, não vai aumentar os salários. Onde é que nos leva? Não vai? Não sei se não vai. Uma coisa eu aprendi com a história, e com o que eu leio e com o que eu sei da história. Sempre foi na rua a protestar que o povo avançou. Foi na rua que se libertaram os escravos. Foi na rua que o povo conseguiu a democracia. Foi na rua que as mulheres conseguiram o direito ao voto. Foi na rua que os negros americanos conseguiram os direitos civis. Foi na rua que os egípcios conseguiram mudar o seu regime. E o que vocês estão a pedir? Indignam-se? Venham para a rua. Venham para a rua. Venham para a rua gritar. Só assim é que o povo avança. E nós, e isto nós dissemos logo ali no festival, e estamos a martelar nesta tecla, nós vamos estar no dia 12 de março, porque nós também somos precários. Porque nós também temos dificuldades, também temos dívidas. E o preço de nós fazermos o que queremos sempre foi termos baixos orçamentos, baixos cachês, fazer as coisas um bocado em cima do joelho. E nós queremos subir, nós os homens da luta, assim como as pessoas. A gente quer ascender pelo mérito. E subiram ao ponto de ter poder, agora reforçado com esta vitória. Pelo menos o poder de influenciar pessoas e circunstâncias. O poder foram as pessoas... É isso que vocês querem? O poder foram as pessoas... Desencadear movimentos. Nós queremos que as pessoas acordem dentro delas próprias e não se resignem. O nosso inimigo não é ninguém em particular. O nosso inimigo é a resignação, é o conformismo, é o desânimo. Mas passa-vos pela cabeça, por exemplo, a ir mais longe e entrar em umas eleições? Nunca se sabe. A democracia está aí. A democracia existe em Portugal, felizmente. A abstenção é gigante. E eu acho que é responsabilidade de todos participar na vida democrática. Até agora, nós nunca optámos por isso, mas nunca se sabe. Vocês irritaram muita gente ao longo da vossa carreira e também nesta vitória no Festival da Canção. Houve até assobios na plateia. Isso, para vocês, faz parte do prémio? Isso faz parte da luta. Nunca podes estar à espera de fazer uma luta ou protestares ou gritares por alguma coisa que tu achas que deves fazer e pensares que vais agradar a toda a gente. Isso é uma mentira dos nossos tempos. Chama-se o politicamente correto. Isso é uma mentira. Isso é uma zona cinzenta onde está tudo a ver se não desagrada a ninguém. A luta desagrada sempre a alguém. Mas a gente tem que se concentrar em quem é que nós agradamos e quem é que está do nosso lado. O vosso referão diz não falta quem te queira mandar calar. É verdade. Não falta quem te venda o próprio ar. Será tanto assim? Achas que não? Será tanto assim? Tu, como jornalista, nunca ninguém te tentou mandar calar? Não. Nunca? Não. Nunca sentiste que, se calhar, não devias ir por aí? Essa é uma questão diferente. tentar mandar calar. A pior censura é a autocensura. Não tenhas a menor dúvida disso. A pior censura é a autocensura. Eu não estou a dizer que tu o fazes ou que não o fazes. Agora, há uma pressão do politicamente correto que está sobre todos nós. Está sobre mim, está sobre ti, está sobre todo o povo. Toda a gente. E é sempre um movimento de dentro para fora quebrar isso. Aí chama-se coragem, não é? Aí chama-se progressismo. E isso arranja-te inimigos, não é? Depois está claro. Boa sorte na Alemanha. Muito obrigado. Logo numa altura em que está na moda ir à Alemanha. Tem algum significado especial? É irónico, sabes? Eu acho que é irónico e é simbólico. A Alemanha hoje representa o coração económico da Europa. Todos vivemos sobre quase esta ditadura dos economistas. Os mercados, os mercados querem, as taxas de juros, os orçamentos. Isto é uma prisão para o sonho das pessoas. Nós, à Alemanha, vamos levar o que já levámos a este festival, que é a alegria, e dizer às pessoas que o protesto não pode ser marcado pelo ódio e pela raiva. O protesto tem que ser marcado pelo sonho e pela esperança. Porque quando os protestos são marcados pelo ódio e pela raiva, desencadeiam em coisas muito feias que nós não apoiamos. Nós apoiamos um protesto pacífico, um protesto bonito, um protesto com sonhos de vivermos melhor. É isso que nós queremos. E a rir. E agora com uma vitória no Festival de Atenção e uma presença garantida na Alemanha. Géu, Nuno Duarte, muito obrigado pela tua presença no primeiro jornal. De facto, o vosso humor é um caso sério. Muito obrigado.